Olá, cara aluno, tudo bem com você? Dando continuidade, então, a esse processo das resoluções das questões do Enem 2017, vamos agora responder a questão de número 56, tendo como referência a prova amarela, pessoal, ok? Sim, aqui no Imperativo Geo também vamos responder aqui as questões do Enem de uma maneira divertida, rápida e direta ao ponto. Para você que tem pressa, claro, de imitar no Enem, vamos responder, então, a questão de número 56 do Enem, tendo como base, lembre-se, a prova amarela, pessoal. Então vai dando aquele like, se inscreva no canal se você chegou agora, porque está chegando muita aula irada por aqui, pessoal, ok? Se inscreva lá que vocês vão gostar, pessoal. Mas chega de enrolação e vamos direto para a questão. Partiu, gabarita? Então, pessoal, nós temos aqui a questão do número 56. Vamos lá. O fenômeno da mobilidade populacional vem desde as últimas décadas do século XX, apresentando transformações significativas no seu comportamento, não só no Brasil, como também em outras partes do mundo. Esses novos processos se materializam, entre outros aspectos, na dimensão interna, pelo redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, em detrimento dos grandes centros urbanos, pelos deslocamentos de curta duração e distâncias menores, pelos movimentos pendulares que passam a assumir maior relevância nas estratégias de sobrevivência, não mais restritos aos aglomerados urbanos, pessoal. Então, nós temos aqui esse texto do Oliveira, falando sobre deslocamentos populacionais, dizendo que houve aí uma redefinição dos fluxos populacionais, dos fluxos migratórios, nas últimas décadas do século XX. E qual foi o principal aí que ele está falando? Ele está falando exatamente da forma com que as pessoas saíram dos grandes centros e passaram a se concentrar, ou melhor, os fluxos migratórios passaram a ir cada vez mais para as cidades médias, e não para as cidades grandes como era antes das últimas décadas do século XX, ok? Então, vamos lá, pessoal. Percebamos, então, que a questão vai falar sobre o quê? Vai falar sobre fluxos migratórios depois da década de 70, 70, 80, 90, até chegar no final do século XX. Mas qual que é? O que é esse fluxo migratório, pessoal? Para começar, fluxo migratório é a saída de um carinha que está num lugar e vai para o outro. Nós temos um fluxo migratório. Bom, se nós temos esse fluxo migratório, precisamos entender os porquês desses movimentos. Por que que isso acontece? Esse mapa aqui é o mapa dos anos 70, esse aqui dos anos 90. Esse aqui é antes de 1970, ok? Percebam que a grande massa da população, que é essa aqui, estava indo em direção aos grandes centros, principalmente qual? São Paulo e Rio de Janeiro, galera. Então, a galera via em São Paulo e Rio de Janeiro como uma saída para os seus problemas. Para acabar com a pobreza que ele vivia, por exemplo, a melhor coisa era ir para a região de São Paulo e Rio de Janeiro, porque lá tinha emprego. Muita gente dizia que quando chegava em São Paulo, o emprego não ia faltar e tal. Então, as pessoas fugiam aí dos seus lugares e iriam para os grandes centros. Só que no começo do século XX, isso deu muito certo. As pessoas que foram no começo se deram muito bem, foram empregadas, se organizaram e têm uma vida digna. Agora, as pessoas que acabaram indo depois, mais tarde, por exemplo, 1960, 1970, por exemplo, já viu que as coisas começaram a piorar. Hoje em dia, então, está pior ainda. Se a gente levar em consideração isso, pessoal, vamos perceber, então, o porquê do acontecimento de novos fluxos migratórios. Percebam, pessoal, que já aqui, ó, em 1970, as pessoas já começam a sair desses grandes centros. Elas já, quase 50% da população que se mudaram para as cidades grandes foram para São Paulo e Rio. Mas, percebam que nós já temos uma certa saída pequena aqui para outros cantos também, ok? Agora, já nos anos 90, a galera vem ainda para São Paulo, para Rio de Janeiro e tal, mas percebam que o fluxo já é bem do que era aqui, do que era aqui, por exemplo. Agora, os fluxos são bem menores. Tá, mas eles deixaram de migrar? Em grande parte, sim, eles deixaram de migrar. Mas a grande maioria da população ainda continuava migrando. Só que eles deixaram de ir para esses grandes centros. Para onde que eles foram? Eles foram para as cidades médias. Mas por que as cidades médias, pessoal? Porque a qualidade de vida, o desenvolvimento econômico, aí as médias cidades traziam tudo isso também, como já fazia antigamente as grandes cidades, certo? A estrutura suficiente para abrigar os meios produtivos. Eles acabaram atraindo o quê? Essas pessoas que estavam em condições precárias, principalmente nos grandes centros. Então, por exemplo, imagine lá um cidadão que sai lá da região metropolitana de São Paulo, pega trem, metrô, o que for, para poder ir trabalhar no centro da cidade. E aí demora todo dia aí umas duas horas para chegar ao seu serviço, e depois mais duas horas para chegar. E eu estou sendo baixo ainda, porque tem muita gente que fala que tem bem mais coisa que isso. Mas se eles não conseguirem, por mais que eles não consigam morar numa cidade média, por exemplo, mas eles moram numa região próxima ali de uma cidade média, esse movimento pendular, ela vai ser bem mais confortável, vai ser bem mais tranquilo para que essa pessoa possa continuar ali o seu processo de trabalho. Então é muito melhor eu sair desse grande centro e ir trabalhar, ir morar numa cidade média, pessoal. Por mais que esse cidadão não tivesse condições de morar no centro, pessoal, ok? Não era mais tão desgastante esse movimento pendular. Aí esse movimento de sair da sua cidade, ir até o lugar onde você trabalha, para depois voltar para o seu lugar lá onde você vai dormir. Se antes lá nos grandes centros demoravam umas duas horas, agora eles vão demorar 30 minutos. É uma coisa rápida, então é muito mais confortável, qualidade de vida aumenta. Então, se não há uma grande concentração aí dos fluxos populacionais, como diz o texto da questão, cadê? Tá aqui, certo? As pessoas deixaram de seguir o resto da galera que estava indo, onde tinha a maior população. E além dessa situação, toda a questão do desemprego que já estava acontecendo, esse inchaço urbano nesses grandes centros, também já não era mais, aos olhos de quem estava chegando, já não era mais atrativo. Se não há mais uma concentração dos fluxos populacionais para esses lugares, como o texto está dizendo ali para a gente, dá uma olhada lá, redirecionamento dos fluxos migratórios para as cidades médias, ok? As pessoas deixam de seguir aonde há a maior quantidade de pessoas, onde há a maior população. Aquela população que morava próximo da média cidade, também garantiu emprego. Então, gerou o quê? Desenvolvimento para essa região, surgem mais oportunidades de emprego. Esse movimento migratório, que é o movimento pendular, que eu falei para vocês, e também já vai gerar qualidade de vida, esse fenômeno também passa a acontecer com uma maior força nas cidades médias, certo? Mas, vamos para as questões? Vamos responder as questões agora? Então, o comando da questão é o seguinte, pessoal. A redefinição dos fluxos migratórios internos no Brasil, no período apresentado no texto, lá, últimas décadas do século XX, no período apontado do texto, tem como causa a intensificação do processo do quê? Vamos começar por aqui. E descapitalização do setor primário. Pera, a gente não está falando de espaço agrário aqui, certo? Produção aí, economia primária, espaço agrário. primordialmente, não é? Portanto, o que nós temos? Nós temos espaço urbano, pessoal. Não faz sentido algum. Não existe nenhuma referência nesse texto aqui, que fala sobre o espaço agrário. Portanto, pode esquecer essa questão aqui, ok? Na letra B, pessoal. Ampliação da economia informal. Não faz sentido o movimento migratório para as médias cidades, como a consequência da ampliação da economia informal. Porque é justamente nos grandes centros que vão continuar tendo aí e aumentando a economia informal. Porque vai gerar um desemprego e as pessoas vão ter que se virar aí em outras formas de garantir a sua economia. Principalmente pelo emprego informal, pessoal. Não faz sentido aí falar sobre ampliação da economia informal, quando nós estamos dizendo que a galera está saindo da região dos grandes centros para as cidades médias. Portanto, esquece a letra E. Vamos para a letra C. Tributação da área residencial cidadina. Traduzindo em miúdo, seria o quê, pessoal? Aumento do IPTU nas cidades? Como assim? Não faz sentido algum. O que isso interfere na mudança dos fluxos, pessoal? Essa galera que está vazando de lá, não é aquela galera que mora no Morumbi, que mora lá na parte nobre da zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo. Está falando de periferia mesmo. Então, não faz sentido algum aqui falar sobre tributação da área residencial cidadina. Ou seja, aumentar imposto, aumentar IPTU? Não, não faz sentido algum. Portanto, vamos descartar a letra C. Eu vou pular uma, porque vocês devem imaginar o que seja. Vamos para a letra E. Saturação da empregabilidade do setor terciário. Vamos lá, galera. Agora, setor terciário é setor do quê? De serviços e comércio, ok? Não é adequado nem um pouco essa questão aqui. Por quê? Porque o setor terciário é a que acomoda a maior parcela da população e é o que vai ter sempre aí, inclusive na economia informal, que é o que vai mais acontecer nas áreas dos grandes centros. Então, quando há crise no vichaço populacional nos grandes centros, é justamente esse setor que vai aumentar. Portanto, não faz sentido algum a questão da letra E falando de empregabilidade no setor terciário. Portanto, como vocês devem imaginar, porque eu pulei uma, a resposta certa é a letra D. Mas é certa por quê? Porque a industrialização, galera, a indústria, a indústria acaba sendo incentivada por fatores locacionais, certo? Esses fatores locacionais favoreceram aí, favoreceram o processo de aumento da população em São Paulo e Rio de Janeiro. Só que chega um momento em que esses fatores, essas questões favoráveis à produção industrial nos grandes centros deixam de ser assim tão favoráveis, acabam até chegando a ser desfavoráveis em algumas situações. Então, as indústrias acabam também migrando para outros pontos onde garantam para elas uma melhor condição de trabalho e também de lucro. Ah, mas você deve estar pensando, Silvester, que fatores são esses aí que você está dizendo? Gente, fatores locacionais pode ser o quê? Pode ser uma infraestrutura moderna no local. Ela pode ser subsídios. Como assim subsídios? Ela pode ser aí, ah, o governo local vai dar aí um desconto na conta d'água, na conta de luz. Vai ajudar a pagar um terreno, vai até doar o terreno, se for o caso. É importante que essa galera tenha um trabalho também. Para o governo é muito importante que essa população tenha trabalho. Então, ele vai incentivar de outras formas. Vai fazer isenção fiscal, certeza. E as cidades médias, pessoal, acabam sabendo utilizar isso muito bem, certo? Por isso que a população acabou por se mudar para as médias cidades do que para as grandes. Então, vocês vão ver grandes fábricas automotivas que antes estavam no ABC Paulista, por exemplo, São Bernardo Campo, mais precisamente. A galera está saindo dali, está indo para onde? Está saindo e indo para as cidades mais próximas, porém em cidades médias, ok? Cidades no estado do Paraná, no estado de São Paulo, em Minas Gerais, até em Goiânia, em Anápolis. Lá, por exemplo, tem fábricas automotivas que dentro de cidades médias acabam tendo para as fábricas uma condição de trabalho melhor e, consequentemente, também para a população que está ali, também é muito melhor do que estar morando dentro das regiões ali mais agitadas populacionalmente, vamos dizer assim, ok? Portanto, pessoal, se você marcou a questão da letra D na prova amarela do Enem 2017, meus parabéns, vocês acertarem cheio, ok? Então, pessoal, gostaram dessa resolução? Questão número 56 da prova amarela, Enem 2017, respondida aí. Se vocês gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal e compartilha para geral vir ser aluno, pessoal. Por quê? Porque é isso que me incentiva a continuar produzindo mais materiais aí para vocês, para você se dar bem em geografia, seja no Enem, seja na escola, seja em concursos públicos ou militares, e eu garanto que estarei aqui para ajudar vocês, ok? Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tchau!